E fala galerinha! Transalp na voz, tamo aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Sei que estou sumido aí, estou meio sem tempo. O horário que eu vou gravar, assim, 10h30, 11h. E acabo que não estou encontrando umas partidas boas com bastante play. E eu resolvi mostrar a conta que teve um amiguinho que pediu para eu mostrar. Vou começar pelos capacetes aqui. Eu tinha todos eles full, mas chegou esses novos aí, eu não tenho eles full. E só estou interessado nesse, somente pelo visual, não pelos números. Meu colete está full, tenho algumas luvas aqui que estão full. Eu queria essa, só que são muitas chavinhas para abrir e pegar. Roupinha eu tenho essa, essa e essa aqui é padrão. Metralha dura, eu tenho a DL-DL HKG está full, completa. Só não tenho a mira, eu não curto essa mira aqui. A arma treme demais, com essa aqui a arma tem o melhor controle. Essa arma aqui, se ela chegar novos acessórios e ela ficar boa, eu vou pegar ela. Pega não, né, que eu já tenho, deixa full. Aqui na submetralhadora só tenho a MP7. Fuzil de assalto supremo eu tenho esse, full. E o Asval full. A 12, né. A do momento, eu tenho ela, está full. Só falta a mira. Só falta a mira. Mas não pretendo colocar também. E aqui eu só tenho a W full. Somente ela. Pistola. As principais estão full. Todas as supremas. E... Tem uma foice full, a push. Essa aqui está nível 3. Nível 3. Mas também não vou mexer. Prefiro a foice. Embora a força seja um pouco mais pesada. Aqui eu tenho o SSL full. Eu acho que só isso, né. Só. É... Pontabilidade, eu acho que está tudo cheio, velho. É, está tudo cheio. Só falta esse aqui. Que eu não vou upar. Aqui está tudo cheio. Tudo cheio. E esse aqui falta a proteção do carrinho. Eu acho que só isso. E... Eu estou no ranking, acho que no 16. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso. Aqui, ó. Top 16. Minha continha é essa aí. Quem quiser adicionar o ID está aí, ó. Ou então procurar no... No clã. Top 2 aí. É só adicionar. Aqui, ó. Aqui o 2. É só bora. Ou vai ficar para a próxima. Estou mostrando a continha aqui. É... É isso, rapaziada. Meu clã... Está... Está recrutando. O BSDS. Estamos recrutando. E o clã Moche. Né. B, S, D, S e o M, O, X, E. Quem quiser entrar. Só procurar aí. E vamos fazer uma play aqui. A vomoponte já está aqui, né. Bem-mambique se pegou aí. Eliminação e domínio. É... Hélice na veia, pô. Hehe. Mapeão bom. Tem... O pau já está atorando aqui. Já... Oito, ó. Estou entrando na partida e ganhando. Que é isso, velho. Morri, porque eu nem vi de onde foi. Não, não. Estou invisível. Estou invisível. Puxo. O cara não morreu com o efeito de fogo. O cara está jogando recuado. Poxa. Esses boots estão perdidos. O cara está jogando. Bota o meu cachorrinho aqui. Não precisa dar não, velho. Os caras estão bem na frente. Onde é? O cara vai sair aqui, ó. Estou sem o kit, velho. Opa. Pegando aqui a partida. Toma. O cara. O cara está meio dobro aqui de novo. Caramba, o que você está indo, não é? Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! já era a partidinha foi essa rapaziada em tudo esse vídeo foi mais mostrar o mostrar minha conta aí e é isso vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado tenta gravar outros vídeos pra vocês e tamo junto deixe o like e se inscreve é isso valeu